Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Agora vai pesar, vamos ver se Justino vai estar certo Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Digo um minuto com vocês, Cícero Justino e Jonas Bezerra Palma para a dupa, é extraordinário Você veio pra cá despreparado, confiando na sorte e na rotina E meu assombro cantando predomina, quem assunto nenhum fica calado Você sempre foi mal intencionado, mas não tem o que possa me estudar E não me agrade pensando em se livrar do ataque das armas que eu ingreno Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Pafafarra, papé, grite, bom ato você tem pra mostrar, mas é inútil Se pretende crescer com coisa fútil vai morrer sem sair do anonimato Pra cantar com você só fiz o trato em respeito a Raimundo e pra provar Que eu brigando não me escolho lugar, data hora, plateia nem terreno Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Se quiser pode entrar na minha escola, que eu prometo cumprir minha função Ensinar, pois, mais ritmo no baião Afinar e baixar mais a viola Cantador sem leitura não decola Também vou ensinar a pesquisar Se tiver qualquer dúvida eu sei tirar E todo verso empenado o desempenho Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Se conforme poeta que meu nível ao contrário do seu é eminente Que lhe bato cantando é evidente já você me bater é impossível Já que sou um poeta indestrutível ocupando o mais alto patamar Jonas é meu vassalho e vai ficar obrigado a fazer o que ordeno Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Repetista que tem o seu padrão Baixa a vista pra mim ou se dá mal De ninguém eu procuro ser rival Mas se houver um rival na profissão Não demora tomar a decisão Vou na casa e depois de derrubar A família me obriga a exterminar Sua carne retalha o sangue drendo Não procure provar do meu veneno que a dosagem que eu boto é pra matar Tanto canta o sertão que fui criado Como canta as pirâmides do Egito Falizeus que morreu pra virar mito E sobre César que foi assassinado Que zapata pra alguns foi rebelado E pra outros o mito popular E como tenho bagagem vou provar Que você como rato é tão pequeno Não procure provar do meu veneno Que a dosagem que eu boto é pra matar Você tá muito longe de atingir A camada que estou atualmente Nas disputas mais rígidas Do repente você é o primeiro a desistir Quando a força da gente vão medir Você é o primeiro a fracassar E se no forno da arte eu for julgar Você é o primeiro que condeno E não procure provar do meu veneno Que a dosagem que eu boto é pra matar Desde a queda do muro de Berlim A fortuna estupenda de Bill Gates Torre gêmeas caindo nos estates O massacre na praça de Pequim Ao famoso cartel de Medali Que perdeu e perdeu pra briscomar E como tenho bagagem vou provar Que gigante não perde pra pequeno Não procure provar do meu veneno Que a dosagem que eu boto é pra matar Apesar da apresentação gostosa de Silvio Cício Justino e Jonas Bezerra